Esta forte colisão foi registrada por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira na Avenida Tupi, na área central, zona norte da cidade. A batida na traseira do caminhão de lixo foi forte e provocou danos materiais de grande monta no veículo Celta, que era conduzido por um homem que ficou ferido e foi atendido por uma equipe do SAMU. O corpo de bombeiros também esteve no local. Um dos garis que trabalhava no caminhão foi atingido no impacto e ficou ferido sem gravidade. As causas do acidente não foram relatadas, mas a colisão do tipo traseira na Avenida Tupi, anel central da cidade, pode ter um tempero de falta de atenção no trânsito. Este é um daqueles acidentes difíceis de explicar.